Espreito por uma porta encostada Toca a relógio sem coco Há horas há que eu esqueço das vizinhas E eu confesso às paredes De quem gosto Elas conhecem-te bem Oh... Aconchego-me nesta publicidade Deixo-me aí nos trilhos traçados Na saudade de te encontrar Ainda onde te deixei Trago o teu beijo prometido Sei o teu cheiro mergulho no teu tocar Abraças aguitado E voas para além da lua Amado o beijo que se quer soltar Espero que me sintas para me entregar A cadeira às costas O cabelo, a cigandilha A dança do hotel Obre nasce instante Além que o silêncio é Um bater do coração Fecha-me fecha-se e a porta Para o relógio As vizinhas recolhem Tu achas-me Tu achas-me E a porta-me fecha-me 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 Trago-te o beijo prometido Sem o teu cheiro mergulho no teu tocar Abraças a guitarra e voas para além da lua Amarro o beijo que se quer soltar Espero que me sintas para me entregar A cadeira, aos costas, ao seu cabelo, a cigarrilha A dança do teu ombro e nasce estante Ai, que silêncio, o bater no coração Fecha-se a porta para o relógio As vizinhas recolhem Solta-se o beijo, gato minha Solta-se o beijo, gato minha Solta-se o beijo, gato minha Solta-se o beijo Tu és meu Tu és meu Tu és meu Espeito por uma porta encostada Sigo as pegadas do luz Peço ao darte Se eu morarão Me denunciar Tu olhas-me Olhas-me Sim Isto foi muito divertido Assim está bem Balta, não esqueçam Quem estiver a ver isto Subscrever o canal Se tiverem um cantinho Para pôr mais uma subscrição do Youtube Não pagam nada É só pôr subscrever E pôr um gosto no vídeo Porque ajuda o crescimento do canal Grande abraço